Tainá, chega mais. A gente tava tentando convencer a minha mãe pra ela deixar a sua mãe dar o curso aqui na academia. Tainá, não adianta tentar queimar a Tulê pra minha mãe, porque dessa vez... Ô Luísa, não foi isso que eu vim fazer aqui. Eu vim pedir pra Paula pra dar uma outra chance à minha mãe. Yes! Ah, garota! Acabou. Que bom que eu te peguei aqui ainda, Tulê. Não pegou nada, porque eu já tava saindo. Ô Tulê, eu queria te dizer mais uma vez que aquela cena que todos nós assistimos na cantina foi uma coisa muito desagradável. Infantil e irresponsável. Você tem toda a razão, Paula. E que, mesmo contra a minha vontade, nós temos os dez alunos que é o mínimo necessário e eu não posso ser irresponsável e deixá-los na mão. Então você amanhã mesmo tá começando o seu curso. Com licença. Paula! Você é cabeça! Cabeça! Ai, velho! Ai, velho! Falando de pagô da Tulê! Tudo, meu Deus do céu! Tudo, meu Deus do céu! Fiquei com medo de você não entender minha atitude quando me inscrevi no curso. Entendeu? Eu não entendi, né, Léo? Até você ficar do lado da Tulê? Isso que que é, Tainá? Eu achei que essa seria a única maneira de você e a Tulê pararem com essa briguinha, sabe? Tendo ela aqui dentro, convivendo com você. O que que ia adiantar ela perder o curso, perder a grana, sair da malhação? Como é que você ia olhar pra cara dela quando você chegasse em casa? Você também caiu nos encantos de Tulê, Bernardo. Só falta agora me dizer que queria ter uma mãe igual a ela. Tainá, preste atenção no que você tá falando. Você não acha engraçado que todo mundo curta a Tulê menos você que é filha dela? Justamente por ser filha dela... Peraí, peraí, Tainá. A Tulê pode ser uma mãe difícil, mas ela é uma pessoa genial. Se você parasse de olhar pra ela com olhos de filha, se você visse nela uma amiga... Então, Léo, se eu for ver mais uma amiga, quem vai ser minha mãe na hora que eu precisar? Você tem que arruscar isso dentro de você, Tainá. Crescer isso é cada vez precisar menos das pessoas. Olha, Tainá, tem gente que nem tem mãe, tem gente que aprende a cuidar de si mesmo desde pequenininho. Você tem uma mãe, Tainá? Ela é um pouquinho diferente do que você gostaria. E bota diferente nisso, né? Você tem que respeitar o jeito dela, Tainá, como eu respeito tuas opiniões. Quando a gente ama a Tainá, a gente tem que aprender a enxergar e respeitar a pessoa do jeito que ela é. Eu sei. Você tá certo, tá todo mundo certo. Sabe que eu tô errada. Deixou de fazer drama, Tulêzinha? Tá bom, eu vou tentar, eu prometo. Isso, Tainá. Bate um papo com ela. Conversando que a gente se entende. Tomagei, vem cá, vem cá, vem cá. Eu preciso falar com você. Olha, eu telefonei pro Caol e consegui marcar uma entrevista com o presidente pra você. Sabe, por sinal ele é um amigo pessoal meu, Aldo Siqueira. Sério? Tá aqui, olha, uma carta de recomendação minha. E pra você, boa sorte. Nabucco! O que que é? Você, 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 você é um Nabucão! Nabucão, não. É um Nabucão. Ok, vai lá, vai lá. Boa sorte pra você. Até já. Tem nada pra me dizer? É pra isso que eu tô aqui. Pra gente conversar e acabar com essa situação. Não tem situação nenhuma. Vai ficar tudo como antes. Vou continuar a trabalhar. Vou dar meu curso. Pra ganhar dinheiro. Pra pagar as nossas contas. Apesar de tudo que você fez pra me pedir. Tá? Tudo que eu fiz. O que que você fez, Tulia? Não conta, não? Chantagem emocional barata. Você negociou com a própria saúde pra fazer os outros sentirem peninha de você. Quem quase morreu fui eu. Primeiro de susto. Depois de vergonha. Ok. Tudo bem. Realmente. Posso até reconhecer que eu exagerei. Um pouco. Mas eu sei que eu fiz tudo com a melhor das intenções. Eu sei. E você, Tainá? Você pode dizer o mesmo? Hein?